Impugnar. Alguém se arrisca a explicar o que significa? Impugnar é cortar, é... Não sei não. Ah, ninguém vai chutar. Provocar? Não sei. Impugnar. Atrapalhar, não? Não sei o que é impugnar, não. Impugnar a candidatura? É? É. Não. Professor Toguinha, só mesmo você para nos ajudar. Impugnar é o mesmo que impedir, invalidar ou tornar nulo. Por exemplo, os vereadores de município do Acre aprovaram uma lei polêmica. A norma obriga a prefeitura a instalar um telefone público na porta de cada residência. O objetivo é diminuir as filas nos orelhões. O prefeito achou a legislação um absurdo e já tomou todas as providências para tentar impugnar ou anular a lei, o Tribunal de Justiça do Estado.